Entramos em mais um capítulo perigoso desse momento que o mundo está passando nessa questão desses conflitos. OTAN, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, todos que estão envolvidos. A Europa começa a se preparar para enfrentar a Rússia, talvez sozinha, sem os Estados Unidos, vamos dizer assim. É uma das coisas que está rolando dentro da Europa. Agora, o próprio Reino Unido, com seu novo primeiro-ministro, deu uma importante ordem. Quem tomou uma decisão que pode mudar completamente o rumo agora desse conflito. E a coisa pode escalar bem rápido. Dê o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Lembrando que o primeiro link aqui na descrição, você fala comigo no WhatsApp para você começar a aprender a trabalhar pela internet. Eu vou te explicar no final desse vídeo. Bom, olha só. K. Stammer, não sei se essa é a pronúncia dele, né? O nome dele. Aprova o uso de mísseis britânicos, o Storm Shadow, dentro da Rússia. Então, agora, o Zelensky tem a autorização expressa para que ele possa utilizar esses mísseis direto contra alvos dentro da Rússia. O que, com certeza, irritou demais Vladimir Putin. Mísseis britânicos Storm Shadow podem ser disparados pela Ucrânia contra a Rússia, sinalizou Sir K. Stammer, né? Em uma intervenção que provavelmente irritará Moscou. Zelensky agradeceu o primeiro-ministro em uma cúpula da OTAN em Washington, por suspender a proibição da Ucrânia de atingir alvos do outro lado da fronteira, com uma das armas ocidentais mais eficazes doadas desde o começo desse conflito. Então, agora, a coisa vai mudar, né? Aí, completamente. O jogo vai mudar. Zelensky disse, Esta manhã, fiquei sabendo da permissão para usar os mísseis Storm Shadow contra alvos militares em território russo. Hoje, tivemos a oportunidade de discutir a implementação prática desta decisão. Mais cedo, naquele dia, o Sanker havia dito que cabia à Ucrânia decidir como usar os mísseis Storm Shadow doados pelo Reino Unido. Os mísseis devem, obviamente, ser usados de acordo com o direito internacional humanitário, como seria de se esperar, acrescentou ele. Mas cabe à Ucrânia decidir como implantá-lo para esses propósitos defensivos, disse ele. Então, veja, agora com este poderio a mais, a coisa começa a mudar e pode, é o que eu disse, escalar de forma rápida. Por quê? Pode escalar de forma rápida. Isso, com certeza, irritou Moscou, né? Irritou Vladimir Putin. Rússia promete retalhar se o Reino Unido permitir que Kiev ataque seu território com esses mísseis. Então, agora, a ameaça, mais uma vez, se volta contra o Reino Unido de forma direta. Então, ele está falando, olha, vocês vão pagar caro se eles usarem esses mísseis aqui dentro, se for dada essa autorização. A autorização já foi dada. Agora, resta saber, o que é que a Rússia vai fazer com o Reino Unido? Vai fazer um ataque? Vai trazer eles aí para dentro desse conflito? Nós estamos, gente, a um passo, a um erro de cálculo, a uma loucura de o mundo entrar no terceiro conflito mundial. Essa é a verdade, entendeu? A gente está por uma faísca, uma fagulha. Moscou emitiu um aviso ao novo primeiro-ministro do Reino Unido hoje, enquanto o porta-voz Dmitry Peskov disse que haveria uma resposta se o Reino Unido permitisse que a Ucrânia atacasse a Rússia com armas britânicas. Então, esses comentários foram feitos depois que o primeiro-ministro britânico disse a repórter ontem que o caminho de Washington para a cúpula de aniversário da OTAN, que teve, né? Um monte de discurso lá, que as decisões sobre o uso dos mísseis de longo alcance fornecidos pelo Reino Unido eram de responsabilidade das forças ucranianas. Então, veja, o Reino Unido passou agora por uma grande mudança política. Então, estava ali o Rish Sunak, agora é esse Keir Starmer, que está no poder, e ele montou ali, já está montando todo o seu governo, e são pessoas que seguem completamente esse ditame mundial que estava acontecendo, que vem acontecendo, vamos dizer assim, esse rito. E agora, essas autorizações poderão mudar ainda mais o curso desse conflito entre Rússia e a Ucrânia, e que pode levar outras nações agora a também entrarem neste conflito, né? Sejam arrastadas pela Rússia através agora das retaliações, certo? Bom, outro que está bem usado é a China. A China, que está bem perto ali de fazendo exercícios, treinamentos com a Bielorrússia, está bem perto da Polônia, né? A China chama a OTAN de mentirosa, beligerante, sobre alegações da Rússia. A Aliança Ocidental é advertida após acusar Pequim de ser facilitadora decisiva do conflito de Moscou na Ucrânia. Então, eu ficava pensando assim, né? Quanto tempo nós vamos ver até que se manifestem contrários à China? Porque até hoje, todo aquele que se aproximou e fez declarações em favor da Rússia, acabou levando paulada, né? Da OTAN, dos Estados Unidos, né? Podendo sofrer sanções e etc. Agora, com a China, ninguém ainda tinha levantado os panos, né? Eu até citei isso em vídeos anteriores. Só que agora, como eu disse que nós estamos entrando numa outra fase, a China vem aí a se tornar um dos alvos. Então, começa a pressão para que, ó, China, está na hora de você sair de perto da Rússia. Será que isso vai acontecer, gente? Eu acredito que não. A China respondeu, ó. A China chamou a OTAN de mentirosa, beligerante, ao atacar as alegações da Guerra Fria de que estaria apoiando o exército russo. Pequim alertou a OTAN contra provocar confronto. Depois que a Aliança de Segurança Ocidental acusou a China de ser facilitadora decisiva do conflito de Moscou com a Ucrânia. O primeiro aviso do gênero da OTAN à China instou a segunda maior economia do mundo, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a acessar todo o apoio material e político ao esforço de conflito aí da Rússia, né? A declaração que ocorreu após a reunião anual dos 32 líderes dos membros da Aliança disse que Pequim não pode permitir o maior conflito da Europa na história recente sem que isso tenha um impacto negativo aos seus interesses e reputação. E aqui pra gente passar pra próxima, James Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, descreveu a linguagem como uma mensagem mais forte que os aliados da OTAN já enviaram sobre contribuições da China para esse conflito ilegal da Rússia contra a Ucrânia. Então, realmente, essa é uma das mensagens, eu acho que talvez seja a única que eu me lembro que foi enviado pra China e uma ameaça no sentido, olha, os seus interesses aí financeiros, econômicos, podem entrar em risco se vocês continuarem dando esse apoio à Rússia, né? Mas tudo o que vem acontecendo no mundo acabou juntando ainda mais esses dois, Rússia e China. Então, eles estão mais aliados do que nunca, né? Essa é a verdade. Então, recentemente, se encontraram no Cazaquistão, Putin foi até a China, né? Então, a coisa tá bem profunda. Então, o que nós estamos vendo é essa busca. Quem é que vai liderar o mundo pós o que vai acontecer? E o que é que vai acontecer? Um grande conflito. Um conflito em larga escala envolvendo as nações do mundo. Essa é a realidade, né? Eu espero que mude. Eu espero que... Deus não permita, mas a gente conhecendo as profecias sabemos que algumas coisas terão que acontecer. Essa é a realidade, né? Bom, e aí passando pra isso, ó, que foi o que eu citei lá no início do nosso vídeo, ó. O conflito na Ucrânia é um problema da Europa. E os líderes devem parar de insistir com os Estados Unidos por ajuda, se Trump for reeleito, viu? Então, começam a alertar o quê? Que, olha, se ele voltar, nós não poderemos contar com os Estados Unidos pra esse conflito, né? Então, nós vamos ter que se virar sem os Estados Unidos. E a OTAN, gente, ela corre o risco dos Estados Unidos até mesmo saírem dela. Porque o Trump já falou algo nesse sentido. Então, se ele voltar, vai ter uma reconfiguração também nisso tudo que pode mudar completamente a situação no mundo. O conflito na Ucrânia é um problema da Europa a ser resolvido. E a Grã-Bretanha deve parar de insistir com a Casa Branca para ajudar. Declarou ontem uma importante autoridade de defesa e segurança dos Estados Unidos. Enquanto líderes ocidentais se reuniam em Washington para o aniversário da OTAN, né? Então, pra vocês verem o que é que tá acontecendo. Então, começa a esse... O Trump já declarou várias vezes isso, né? Mas começa essa questão de, olha, os Estados Unidos não vão se envolver. Então, até mesmo o Trump, quando era presidente, ele falava isso. Vocês têm que pagar pela defesa de vocês. Não os Estados Unidos têm que pagar. E isso criou muito problema, né? Para eles. Principalmente até com a Alemanha, com a França e tal. Bom, o que ganhou um novo capítulo trágico e triste? Que eu sempre falo pra vocês, gente. Como o povo sofre, né? Políticos, as coisas estão por trás. Esses caras fazem, esses líderes déspotas, né? Fazem os conflitos e o povo paga o preço. Eles pagam o preço caro, o mais caro de todos, né? Com a vida, com a saúde, etc. Bom, um míssil hipersônico russo atingiu um hospital infantil. É o que é noticiado ao mundo. Existem trocas de acusação. O russo fala, não, não foi a gente, não. Foi a defesa deles. Do outro lado, né? Todos falando, não foram eles, sim. Tem imagem. E aí, nessa imagem, né? Que pegam aqui, ó. Dá pra ver o míssil, né? Qual que foi utilizado. E eles fazem o comparativo. E falam, não, este é um míssil russo, né? Mas eu sempre digo pra vocês, gente. Sempre o povo paga o par. Essa é a realidade. Então, mais um momento triste nisso tudo. Acaba que este hospital infantil foi acertado. É lógico que eu não vou ficar mostrando imagens aqui, né? São imagens, assim, terríveis, né? Mas aqui dá pra ver uma que é da estrutura, né? Não mostra pessoas aqui machucadas e tal. Então, a estrutura, pra você ver como ficou, né? Então, foi uma correria, né? Vidas perdidas, crianças, feridos, etc. E você vê que o ser humano é cada vez pior, né? Nesse sentido. Então, nós estamos numa época muito perigosa. O mundo está num perigo, assim, tremendo. E que talvez as pessoas não consigam entender a profundidade da coisa. De como realmente está perigoso o mundo e que estamos por um tris. Então, isso daqui moldou ainda mais a opinião pública de que a Rússia tem que ser parada, né? A opinião pública do Ocidente. E de que, se necessário for, vai acontecer um terceiro conflito mundial e pra poder impedir Vladimir Putin. É isso que eles dizem. Então, nós estamos realmente por um tris nesse sentido. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Tá bom, gente? E como eu citei no início do vídeo, né? Já são 15 países aí que eu visitei. E eu quero te ensinar como que você pode ter essa liberdade pra fazer isso ou fazer outras coisas. Realizar sessões, né? Tendo o que? Uma atividade pela internet. Então, na minha escola de negócios digitais, você vai aprender isso. Clica no primeiro link na descrição e você já vai me chamar no WhatsApp. E eu vou começar a te explicar como é que você vai fazer. Tá bom? Então, não perca essa oportunidade pra que você dê aí uma nova chance pra você mesmo. Porque o mundo tá mudando de forma rápida. Vocês viram o dólar disparando? Eu sempre falo pra vocês. O dólar disparando também é uma oportunidade. E aí, já pensou você ganhando em dólar? Tá aí a oportunidade. Primeiro link na descrição. Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.